Não é pra você ficar triste, não é só pra você entender. Todo dia, o capeta dos infernos, de manhã e de noite, tenta nos atazanar. Todo dia! Salmo 91, versículo 5 e 6. Não temerais a espanto noturno, seta que voidedie, peste que ande na escuridão, e mortandade que assola o meio-dia. Olha só o capeta, de manhã e de noite. Mas por 24 horas, do versículo 7 em diante, mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Somente com os olhos verá a recompensa do ímpio, porque tu, Senhor, é o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Capeta trabalha 24 horas, né? É, mas Jeová também. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não cochilará. Não cochilará nem dormirá o guarda de Jael. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. 24 horas do dia tem proteção de Deus. Irmão, escute o que eu vou te falar. Se eu pegasse a vida de qualquer um de vocês. Não precisa ser vida de pastor, não. Nem de irmão de oração. Nem de irmão hiper santo. Se eu pegasse, se Deus me dissesse, pega e escolha aí um crente aí. Eu vou passar no telão. 24 horas da vida dele. O que acontece no mundo espiritual é que ninguém vê. Você ia ver demônios jogando dardos inflamados. Seta. E você ia ver os andos de Deus. Esse aqui não. Esse aqui tem proteção. Esse aqui eu cuido. Esse aqui eu guardo. Esse laço não vai chegar. Esse ataque não vai chegar. Oh meu irmão, 24 horas por dia. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemos-nos e alegremos-nos nele.